Um conjunto de ações para ampliar a empregabilidade e a qualificação profissional nos próximos meses. Entre as novidades apresentadas está a nova campanha do aplicativo Paraná Serviços, a parceria com o Google para qualificação em tecnologia da informação, o desenvolvimento dos programas Emprega Mais Paraná e Recomeça Paraná. A diretora do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda, Suelen Glinski, explica que as agências do trabalhador do Paraná passarão a funcionar também como agentes financeiros, oferecendo a possibilidade de contratação de empréstimos de até 10 mil reais. É uma parceria que a gente está fazendo com a Fomento Paraná para disponibilizar linhas de microcrédito produtivo e orientado dentro das agências do trabalhador. A Fomento Paraná vai capacitar um agente de crédito, vai ter uma pessoa de referência dentro de cada agência do trabalhador. O trabalhador que tiver perfil empreendedor vai passar pela análise desse agente de crédito e vai ter acesso a linhas de crédito para fomentar o seu negócio, ampliar o seu negócio dentro da agência do trabalhador. A ideia é que a gente tenha uma sala de inovação para atendimento desse trabalhador com perfil empreendedor dentro de cada agência. Segundo Suelen, o empreendedor terá juros diferenciados. A negociação com a Fomento Paraná é que a gente negocie linhas de crédito com taxas de juros reduzidas para atender esse trabalhador que tem esse perfil dentro do estado do Paraná. O trabalhador, além de ter acesso a essa linha de crédito, ele também vai ser capacitado via sistema S, via SEBRAE, e também vai ter um auxílio financeiro no valor de 300 reais durante três meses, durante essa capacitação. A ideia inicial é capacitar jovens. Na área de tecnologia e inovação, inicialmente o projeto vai começar como piloto aqui na região metropolitana de Curitiba. Curitiba é a região metropolitana, são 60 vagas inicialmente, mas também vai ser ampliado para todo o estado. O secretário da Justiça, Família e Trabalho, disse que a principal medida é de responsabilidade do programa Recomeça Paraná, com previsão para iniciar em abril. O projeto tem como propósito estimular a geração de emprego e renda com apoio das agências do trabalhador, que retornarão o atendimento presencial. As agências do trabalhador nunca pararam, mas elas estavam atendendo online. Agora, na próxima segunda-feira, dia 22, eu anuncio aqui, que na próxima segunda-feira, dia 22, teremos a volta do atendimento presencial em todas as agências do trabalhador do Paraná, mediante agendamento prévio, para não formar filas, porque a pandemia ainda está com uma curva bastante acentuada. Cada município, os prefeitos estabelecerão o horário de funcionamento da agência. O governo do Paraná também retomará o projeto Carretas do Conhecimento, suspenso em março de 2020 pela intensificação da pandemia da Covid-19. O programa funciona em parceria com a Fundação Volkswagen e o Senai Paraná. A nova proposta terá início em março, em 30 municípios do Estado, totalizando 90 turmas para capacitar mais de 1.600 alunos em nove cursos diferentes. Ainda em virtude da crise sanitária, as aulas foram adaptadas e serão realizadas 75% de maneira online, por ensino à distância. Os outros 25% de forma presencial, com aulas práticas, ocorrendo nas unidades do Senai no Estado. No primeiro semestre, a Carreta do Conhecimento vai passar por vários municípios do Paraná, no Sudoeste, em Pato Branco, Palmas e Francisco Beltrão. E uma nova campanha do aplicativo Paraná Serviços foi lançada para aumentar o número de cadastrados. A ferramenta foi desenvolvida para fazer a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços dentro do Paraná. São mais de 100 categorias de serviços beneficiadas. A plataforma digital conta com diferentes áreas de atuação, com mais de 150 opções de serviços. Quem é garçom, pintor, eletricista, encanador, enfermeira, vai lá e se inscreve nesse aplicativo e a pessoa que está procurando alguém para fazer esse trabalho na sua casa vai também entrar no aplicativo Paraná Serviços.